Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, tava dando um rolê aí no YouTube, caiu aqui de paraquedas. Se você gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite maroto de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever. Se você clica nele, você não vai pagar nada por isso. Vai fortalecer demais o nosso canal? Ative o sininho da notificação pra você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir vídeos e lives aqui no canal. Raiz Alvinegra, deixe o seu like e deixe o seu comentário também. Seu comentário é importante demais pro nosso canal. Na medida do possível, meu irmão, estou andando um pouco sem tempo, mas na medida do possível, eu respondo todos os comentários aqui no nosso vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar do Joel Carle. O Botafogo tá em negociação pra renovar o contrato do Joel Carle. A gente vai trazer a matéria pra gente trocar uma ideia e eu quero saber de você. Você renovaria o contrato com o Joel Carle ou não renovaria? Vamos falar também de Jefinho, essa joia que tá sendo lapidada dentro do Botafogo de futebol e regata. Jefinho é uma joia dentro desse time do Botafogo. E o Patrick de Paula? Será que o Patrick de Paula amanhã contra o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais, lá no Mineirão, será titular do time do Botafogo? Eu já começaria com o Patrick de Paula. Já dava essa oportunidade para que o PK pudesse começar a partida como titular, jogando ali na primeira volância do fogão. Assim que o Matheusinho, o meu filhote, soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Matheusinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, abriu! Bateu! Maurício! E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal. Raiz Alvinegra, é pra falar de Joel Carly, meu irmão. É o capitão do Botafogo, meu amigo. Joel Carly foi importante pra caramba no acesso do Botafogo no ano passado. Joel Carly foi um dos pilares daquele time de 2021, que fez o Botafogo ser campeão da Série B e voltar para a elite do futebol brasileiro. A gente sabe que o Joel Carly sofre muito com esse tornozelo dele e quase não jogou nessa temporada de 2022. Mas ele tem uma importância muito grande dentro desse time do Botafogo. E a gente vai trazer essa matéria aqui pra gente trocar uma ideia junto com vocês. Beleza? Vamos lá! Tá na tela, rapaziada. Botafogo deseja a renovação de Joel Carly, mas ainda discute tempo de contrato. Zagueiro pode ficar após encerrar a carreira. Olha aí, Joel capitão nos treinamentos. Com contrato até o final da temporada com o Botafogo, Joel Carly ainda não tem situação definida para 2023, de acordo com o jornalista Tiago Franklin, do canal do TF. O clube deseja a renovação, mas ainda está discutindo o tempo do vínculo. Com 36 anos, o zagueiro pode ter contrato até o final do Campeonato Carioca ou o término do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O clube quer não apenas a renovação, como também ter Joel Carly após ele encerrar sua carreira de jogador. Há a possibilidade que o argentino inicie a transição para participar do dia a dia em outra área, seja no profissional ou na base. Identificado com a torcida, ele é muito querido internamente e conta com a admiração de John Textor, do departamento de futebol, de Luiz Castro, por sua liderança. Dentro de campo, Joel Carly começou em 2022 como titular e fez bons jogos quando o time atuou com três zagueiros no Brasileirão. Porém, teve lesões e não teve mais sequência atuando. Beleza, galera? É aquilo que eu falei no começo. Joel Carly tem uma representatividade muito grande dentro do Botafogo de futebol e regata. Ele é, na verdade, um dos pilares do Botafogo dentro desse elenco de 2022. Mesmo não atuando tanto, mesmo fora de campo, o Joel Carly está sempre no vestiário, independentemente se ele está sendo relacionado ou não para o jogo. Joel Carly é um símbolo para a torcida do Botafogo. É um cara que a torcida gosta muito, muito respeitado pelo torcedor botafoguense e respeita muito o Botafogo também. Será muito bom ter o Joel Carly trabalhando no Botafogo, seja no time profissional, seja na categoria de base, ele ajudando o Botafogo de alguma maneira quando encerrar a sua carreira. A questão aí que você viu é uma situação de tempo de contrato. Será que o Joel Carly aguenta jogar até o final do Campeonato Carioca e fazer uma despedida no Campeonato Carioca? Ou pode fazer isso dentro do Campeonato Brasileiro? A gente sabe que provavelmente o último ano de carreira como jogador de futebol do Joel Carly deve ser no ano de 2023 e depois ele deve seguir aí no Botafogo, ajudando o Botafogo em outras áreas, porque tem admiração da comissão técnica do Luiz Castro, tem admiração do dono do Botafogo, que é o John Textor, tem admiração também do presidente do Botafogo, que é o do Césio Melo. Então todo mundo gosta do Joel Carly e ter o Joel Carly por perto, ter ele fazendo parte do planejamento, ter ele fazendo parte do projeto, é muito importante, porque ele é uma das vozes fortes dentro desse elenco do Botafogo e é um dos alicerces desse elenco da temporada de 2022. Eu, irmão, sou muito a favor de renovar com o Joel Carly e também fazer um encerramento da carreira do Joel Carly no Botafogo, fazendo o último jogo dele com a camisa do fogão dentro do estádio Nilton Santos. Seria muito bom e é uma homenagem para um cara que entregou muito ao Botafogo, que se dedicou muito ao Botafogo, que foi escorraçado pelos amadores, mas aceitou voltar, tirou o Botafogo da justiça, abriu mão de uma grana para poder voltar para o Botafogo de futebol e regatas. Quero que você deixe aí nos comentários o que você acha. Você também renovaria com o Joel Carly para que ele possa encerrar a carreira dentro do Botafogo de futebol e regatas? E gostou da ideia de ter o Joel Carly trabalhando no Botafogo, seja na categoria de base ou seja até mesmo nos profissionais? Deixem aí nos comentários para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar. Todo mundo sabe que o Jefinho é um dos principais jogadores desse time do Botafogo. Um menino que a princípio veio para participar do Sub-23, mas diante de tantas contusões que aconteceram no Botafogo nessa temporada de 2022, ele foi puxado para o profissional e o seu talento fez com que ele virasse titular desse time do Botafogo e ganhasse o respeito de todos os jogadores do time profissional e a admiração também de muitos torcedores e da comissão técnica do Luiz Castro. Luiz Castro tem um papel fundamental no desenvolvimento, no crescimento e no que está acontecendo com o Jefinho nessa temporada de 2022. A gente vai trazer essa matéria aqui para a gente trocar essa ideia com vocês também, beleza? Está na tela, rapaziada. Olha aí, ó. Botafogo acredita que Jefinho pode se tornar a maior venda da história do clube. Revelação do Botafogo em 2022? Jefinho é considerado no clube um jogador com potencial para ser a maior venda da história alvinegra. A informação é do lance na manhã deste sábado. O atacante concorre ao prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro e é titular do time de Luiz Castro. Apesar de o clube não ter proposta oficial nem desejo de vendê-lo de imediato, está atento ao mercado e acreditando que Jefinho pode significar uma venda por altos valores, diferente do que vinha acontecendo no passado recente. A maior venda da história do Botafogo ainda é o Luiz Henrique para o Olimpique de Marcélia por cerca de 8 milhões de euros. O clube recebeu 3,9 milhões de euros em torno de 25 milhões de reais na época. O Botafogo contratou Jefinho por empréstimo junto ao Resende e posteriormente comprou parte dos direitos econômicos por 1,5 milhão assinando o contrato até 2025. Ele disputará seu primeiro jogo no exterior com o amistoso com o Crystal Palace em Londres em dezembro. O Jefinho é uma joia rara nesse time do Botafogo. É um jogador que todo mundo gosta de ver em campo. Um jogador alegre, um jogador que vai para cima, um jogador que cria, que abre espaço, um jogador que tem alegria nas pernas, como falou o Felipão. Só que o Jefinho é um menino, então às vezes falta o entendimento do torcedor para isso. O Jefinho é um menino que não teve categoria de base, que jogava na várzea e de repente está jogando no profissional do Botafogo, uma camisa pesada como é a camisa do Botafogo dentro de um campeonato brasileiro muito competitivo. E aí vai oscilar. As oscilações do Jefinho dentro do campeonato brasileiro, dentro das partidas, elas são mais do que normais. Nem todo jogo o Jefinho vai ser aquele gênio. Nem todo jogo o Jefinho vai fazer aquelas jogadas maravilhosas, porque é um menino que vai ser muito marcado, vão colar no Jefinho, vão duplicar, vão triplicar a marcação em cima dele. Então, irmão, é importante que os jogadores que estiverem do lado dele, essa orientação dentro de campo, como a gente vê o Marçal fazendo, o próprio Tiquinho Soares com sua experiência, o próprio Vitor Cuesta, que também joga do lado esquerdo ali, do lado do Jefinho, pode ajudar muito o Jefinho nessa questão da maturação do Jefinho. E uma pessoa que é muito importante para tudo que o Jefinho pode desenvolver, seja nessa temporada de 2022 ainda, e mais para frente, 2023, 2024, é o nosso treinador Luiz Castro. O Luiz Castro, o próprio Jefinho, em entrevista, falou que ele é muito importante em tudo que está acontecendo com o Jefinho, que ele passa a moral para o Jefinho, fala para o Jefinho pegar a bola e vai para dentro. E tem torcedores aí que às vezes falam que o Luiz Castro está matando as características do Jefinho. Não, irmão. Hoje, futebol moderno, qualquer jogador tem funções a cumprir dentro de campo. Hoje, um cara não joga só no ataque e não defende. Hoje, ele tem que jogar no ataque e tem que defender também. Todos os jogadores fazem isso, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. Todo jogador, na pior das hipóteses, tem a obrigação de fechar os espaços. Ele não precisa ser um grande marcador. Ele não precisa ser um cara super tático, mas ele tem que ser um cara que pelo menos feche os espaços, que pelo menos dá um combate, que pelo menos cumpre a função defensiva quando o time está sem a bola. E como o Jefinho não vem de categoria de base, ele não tem esse entendimento. Está aprendendo isso agora. Assim como o próprio Júnior Santos, que já é um cara cascudo, também tem essa deficiência tática de fechar os espaços, comprometimento também com o sistema defensivo, porque o sistema defensivo de um time de futebol, ele começa lá nos atacantes. O sistema defensivo de um time de futebol não se resume aos zagueiros e aos laterais e aos cabeças de área, não. O sistema defensivo de uma equipe de futebol se resume desde lá do primeiro atacante. É porque lá que começa o primeiro combate, lá que se começa a fechar os espaços para que o time adversário não chegue com tanta liberdade na nossa zaga, na nossa defesa. Então é importante que todos os jogadores tenham essa consciência de que o sistema defensivo, todos os jogadores fazem parte dele. Assim como os zagueiros saem da área para ir lá no ataque e fazer gols, os atacantes também têm que ajudar na bola defensiva de qualquer equipe. Então o Jefinho tem muito a evoluir, o Jefinho tem muito a aprender, o Jefinho está num momento de evolução constante, aprendizado constante. E a melhor coisa que aconteceu para ele foi ter vindo para o Botafogo, principalmente trabalhar com o Luiz Castro, que é um cara que tem esse conhecimento, esse talento de trabalhar com os jovens, de ter formado vários jogadores lá no Porto de Portugal. O Jefinho vai se tornar um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, você pode ter certeza disso, ele vai ser lapidado, ele vai ser preparado e ele vai entregar muito ainda tecnicamente dentro de campo para o time do Botafogo e depois financeiramente também, eu tenho certeza absoluta disso. É meu amigo, amanhã tem jogo Botafogo lá no Mineirão, Atlético Mineiro e Botafogo, meu amigo, é isso mesmo. Ó, e o Botafogo teve os resultados positivos ontem e alguns resultados negativos. Por exemplo, São Paulo tomou uma piaba, perdeu, o Santos empatou com o Havaí dentro de casa, esses dois resultados foram bons para o Botafogo. Resultado ruim para o Botafogo foi a vitória fora de casa do América Mineiro, meteu 4x1 em cima do Bragantino e, meu irmão, sapecou o Bragantino, o América Mineiro não tomou conhecimento. Hoje vai jogar, se eu não me engano, o Fortaleza, acho que o Fortaleza joga hoje, se o Fortaleza conseguir vencer. O Fortaleza também vai para 51 pontos, só sei que a briga ficou muito confusa, a briga ficou louca por esse G8. Chegou muito time, encostou vários times ali. São Paulo continuou com 51 pontos, o Atlético Mineiro com 52 pontos, o Atlético Paranaense perdeu por 2x0 para o Internacional e permaneceu ali também. Então, o Botafogo, se quiser ter alguma esperança de lutar ainda pelo G8, tem que vencer o Atlético Mineiro amanhã. O empate não serve, a derrota muito menos. A única, o único resultado que serve para manter as chances do Botafogo de buscar o G8 em algum momento é vencendo o Atlético Mineiro fora de casa e o Atlético Mineiro e existe um tabu como eu trouxe no vídeo de ontem de 11 anos que o Botafogo não vence o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Chegou a hora de quebrar esse tabu, chegou a hora de manter o bom desempenho fora de casa e trazer esses 3 pontos para o Rio de Janeiro. Beleza, rapaziada? Bom domingo para você, domingo de paz, tranquilidade, um domingo no qual o Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe e as fortes, poderosas, protetoras, abençoadoras, mãos de Deus estejam sempre sobre os seus. Lembre-se, ele é bom demais o tempo todo. Forte abraço! Valeu, rapaziada! Partiu, louco, abriu, bateu! Maurício! E aí E aí E aí